Salve e salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo no meu canal, partidinha de hoje tá jogando de Alessio, pra variar tem o Marco Polo trolando a minha jogada, então acontece né mano, tô trio, eu, Django e Sup, aí provavelmente esse Mod e esse Marco Polo estão duro, aí o cara inventou que ele quer jogar de Marco Polo no mid, vai dar ruim? Não, pode azedar? Pode, porque a gente não tem dano mágico agora, tá ligado? E o time dos caras lá tem um Zhang Liang, resumindo, o Marco Polo não vai clicar mano, Zhang Liang, tem um Sunse, tem um Zhang Fei, tem um Juiz, tem um Byron, todos os heróis tem controle mano, e pra quem não sabe, se a ult do Marco Polo recebe o controle e cancela ela, chegou a visão? Eu não sei se esse cara de fato vai carregar o jogo, ou se de fato ele vai trollar o jogo, espero de coração que ele carregue mano, porque já que ele tá no meu mid de Marco Polo, bota o ferro, bota o ferro É isso, vamos lá rapaziada, focar aqui no jogo, pra quem tiver chegando novo no meu canal, já se inscreve, deixa o like aqui embaixo, muito importante o seu like, não esquece disso, então limpou, faz a boa Já comecei na rota junto com o Ming, isso é muito roubado, qualquer atirador de ataque básico, tem um ataque básico muito alto, junto com o Ming, torna muito mais roubado ainda mano, vocês não tem noção velho Já por que mano? Vamos ver o que essa belezinha pode fazer Sempre, sempre, sempre quando você puder bater, tu bate moleque, por que que eu digo isso? Pra pegar vantagem, pra manter os caras pressionados Tá vendo? O cara tem que gastar recurso, cara, eles tem que gastar recurso pra se manter vivo, pra se manter ativo Já achei que eu esqueci a pessoa por trás da máscara, mas agora eu me lembro Tem gente demais aqui, né? Escuta essa! Que? Caraca, achei que na fumaça pulava, tá ligado? 100%, achei que minha fumaça pulava, pô É bad Vou roubar esses minhos aqui Pô, eu tô quase level 4, level 4 do Alessio não é tão poderoso assim, o que torna o level 4 poderoso são itens Então, normalmente, o level 4 de começo de jogo do Alessio não é tão bom mano Quando olhar pro mar, eu vou direto pra crítico Beleza, eu tô level 4 agora rapaziada, agora eu peguei o level 4 Já dá pra fazer um jogo bem melhor em cima do juiz, talvez a gente mate ele Vamos ver o que essa belicinha pode fazer Tá até level 4 também Feito sob medida Eu já logo uso a fumaça, porque o juiz tem a ult dele, né? A ult do juiz me para, pô Fácil É muito mais fácil eu agressivar já na fumaça Quer dizer, recuar já na fumaça Do que ficar ali tomando bobeirinha, tomar ult e não conseguir pular Caraca, se o Marco Polo tivesse ultado, nós matava, moleque Matava muito Por mais que o juiz fosse stunar ele, mas aí o juiz ia ter que parar pra stunar ele, tá ligado? Vai ser muito bom, mano Faltou o peito do Marco Polo ali, tá ok, tá ok Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo Ela vai ter que lutar, né? Nossa, beleza, mano Double kill aqui na torre Tá ok, Marco Polo Mano, Marco Polo não fez nada, moleque Aí, ó Caraca, o mago dos caras rotacionou, matou meu súpio Ah, me daivou É isso, peguei duas kills, tô ficando forte Ming e Alessio Ming, Gonsunli Ming e Juiz É muito, muito forte, rapaziada Ming, Leitu, Ming e Eren É um duo bot muito forte, mano Porque o Ming burpa o próximo ataque básico, tá? Então, imagina, o Alessio que tem É baseado em ataque básico A Gonsunli O Juiz A Leite San Tá ligado? Então isso é muito bom, mano Só não fica tão bom assim Só não fica tão bom assim Com o Marco Polo Caraca, mano Não tinha que fazer não, mano Geralmente não tinha que fazer, tá ligado? Se eu entrasse Esse é o próximo que é de vala Só ignorei Mas é o que acontece, pô Meu time não tem como cobrar Porque... Ei! Eu tô aqui, tá? Ô Marco Polo, 0-1 Pra ficar claro O meu dever É proteger os fracos e oprimidos Juntem-se Vou tomar um dive aqui Vocês estão ligados, né? Ai, mano Eu vou pedir pros caras reportarem, mano Porque ele fez de propósito, tá? Ele não pegou sem querer Ele não... Tipo, ele não queria jogar de gerador Nem nada Ele tava no mid Ele selecionou o Marco Polo E... Boas, tá ligado? Pra nem reparar, né? É um padrão troll mesmo É aqueles caras que entram pra trollar, tá ligado? Não é aqueles caras que... Ah, peguei sem querer Desculpa Ele nem se desculpou, tá ligado? Fez de propósito Mas é muito difícil alguém reportar, né mano? Porque tipo assim... Se for no seu time... Se for no seu time, tu reporta Mas se tiver no time inimigo, tu tá cagando pra isso, né? Porque você quer ganhar um jogo Beleza Consegui segurar aqui pra limpar Pra gente não perder essa torre Eu vou manter essa máscara segura Até o retorno do velho capitão O Marco Polo tá com 3k de farm 0-1 Ele vai demorar... Mano, o jogo dele vai demorar muito começar Um aliado foi abatido Neutralizado Recarregado Parando pra analisar o jogo dele Vai demorar muito começar, mano Se começar, né? Pode dizer que existem monstros enormes Aos mares distantes Atacar um aliado foi abatido Ei! Eu tô aqui, tá? Ei! Ah, não dá, mano Caraca, o Marco Polo tá trolando, pô Ele tá roubando toda a jungle Que bizarro, mano Ele tá tentando compensar a burrice dele Na jungle Na nossa jungle Tirando a jungle do nosso jungle, tá ligado? Não entendo esses caras não, velho Beleza, matou Pegou duas kills, tá ok Tá ok Maravilha Me carrega, cara É isso que eu quero Você tá trolando? Tá trolando, mãe Me carrega É só isso que eu quero, então Beleza, mano Vamos segurar o mid Ó Tá no chão Tá no chão Tá no chão Tá no chão Derrubo de vida Vamos ver o que essa belecinha pode fazer Feito sob medida Essa torre eu derrubo tranquilo Sua equipe destruiu uma torre Vamos ver o que essa belecinha pode fazer Beleza, atravessei a parede Tá ok, rapaziada Meu farm tá beleza Conheça bem suas fraquezas E supere elas diante do inimigo Vamos ver o que essa belecinha pode fazer Toma cuidado aqui, pô Tomar uma play de surcer eu morro de fácil Eu tenho flecha agora, né Andou na prancha Cuidado que o falcão vai te pegar Tum, 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 tum Andou na prancha Se ficasse ali eu acho que nós matava o juiz Se bem que o juiz chegou abrindo a moita, né Acho que não matava não, rapaziada Matava não, matava não Sem chorar Feito sob medida Figuramos o mid Tem dois cara puxando a side Até o retorno do velho capitão Recarregado Escuta essa Checa o vidro Um aliado Só vai lutar, né Vamos ver o que essa belecinha pode fazer Ei! Eu tô aqui, tá Opa, matamos, beleza Recarregado Os dragões overlord Tirando para melhorar Tá jurado? Liberado Mas eu nem comecei o ferro Vamos ver o que essa belecinha pode fazer Sem chorar Ah, mano O cara tinha que executar, pô Mata esse cara Ah, mano O cara tinha que executar, moleque Esqueci disso, cara Qual foi, mano? Tá bom, mano Por incrível que pareça Marco Polo mid A gente Tá conseguindo jogar Eu disse pra vocês O jogo dele demora a começar Mas quando começar Me carrega Me carrega Trola com gosto Mas me carrega Marco Polo é um tirador muito forte, rapaziada Por mais que tenha muito controle no time inimigo É Marco Polo, mano Independente da situação Marco Polo vai fazer a parte dele Caraca, também executaram ali, mano Dei bobeira, cara Recarregado Mas o dragão E supere ela diante do inimigo Sua torre foi destruída Recarregado Recarregado Escuta essa Entendido Segurei ali Tá tranquilo Vé, mano Esse cara tá muito forte, velho A gente não tem dano mágico, rapaziada O nosso dano mágico é o Moz, coitado E só pra vocês saberem O Moz é top, tá? Não sei se vocês conseguiram entender isso ainda Mas é Marco Polo mid O nosso dano mágico tá todo voltado no Moz Coitadinho, mano Tá vendo como é difícil? Tem que ter um mago, rapaziada Mago de verdade Não o Moz Eu vou te encaminhar a resposta através dos ventos Sua torre foi destruída Vamos levar de jogo até o final, mano Eu acho que, de final de partida, quem jogar melhor ganha Cara, o Zang feito toda hora tem ult também, né? Feito sob medida Feito sob medida Um alinhado foi acentuado Recarregado O inimigo foi abatido Já a nossa torre interna está sendo atacada Vamos ver o que essa belíssima pode fazer Ei! Eu tô aqui, tá? Se você tá aqui, mano Se você tá aqui, é de Wolverine Opa, opa, opa Opa, opa Vamos ver o que essa belezinha pode fazer Feito sob medida Vamos ver o que essa belezinha pode fazer Beleza, rapaziada Conseguimos virar o jogo Como eu falei pra vocês Se a gente segurar a tablet game Talvez tenha play, mano Quem jogar melhor leva Vamos ver o que essa belezinha pode fazer Feito sob medida Já já eu vou trocar de bota Até porque essa bota que eu tô Não me tira controle Então, pô Toda vez que eu tomar controle Eu sofrer muito com isso Mas sim, se a gente der O alinhado foi abatido Eu tô aqui, tá? Feito sob medida Beleza, mano A Mayane morreu Os cara gastou o chinelo Fazendo mais penetração Que eu preciso Usando efeito Atancando muito Toma ult dos NF, mano Caraca, solou muito rápido, moleque Caraca, solou muito rápido, moleque Para ficar claro Meu dever É proteger os fracos e oprimidos Um aliado foi abatido Beleza, rapaziada Posso fazer... Cadê? Arco solar Posso fazer... Cadê? Feito sob medida Escuta essa Escuta essa Nosso cristal está sendo atacado O inimigo foi abatido Tá, mano Que isso, cara Difícil demais, mano Difícil demais, tá ligado? Complicado, rapaziada Infelizmente o cara trollou, mano Tentei botar fé Vocês viram que a partida inteira Eu fiquei motivando Me autoconfiando Me autoconfiando Que a gente ganharia Por mais que ele esteja trollando Mas a gente garantiria o jogo Vai não, rapaziada Infelizmente o Alessio O Alessio não... É, o Alessio também Não se saiu muito bem, né? Mas o Paulo trollou, pô Ah, mas ele ficou 5 barra 4 Farmou bonito Tem mais farm do que você Mas, mano Não é o que a gente precisava, né, pô? Se o cara quiser jogar no mid Na rota da atiradora Ele só pedir para trocar, mano Eu estava na rota Eu poderia trocar, tranquilo Eu ia fazer a minha play no mid Suave, mano Mas, infelizmente É isso Fazer o que, né, mano? Moz Top Marco Polo Mid Novo meta Tamo junto E é nóis, rapaziada Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like